Eu não sei se vocês lembram disso, mas recentemente eu fui banido. Tá, cês viram o que foi o livro de hoje, né? Todo mundo conseguiu as esferas? Eu consegui. Ó, inclusive, eu já tô com a minha recompensa na minha mão. Ah, então, tranquilo, então. Todo mundo conseguiu, então. Cara, eu não consegui não, mano. Quê? Como assim? É que, tipo, eu fui evoluir o meu modo e não deu tempo de eu pegar as esferas, cara. Quantas esferas cê tem, Crazy? Deixa eu ver. Zero. É, cê não pegou nenhuma esfera? Não, mano, nenhuma. Ai, Crazy. Cês viram que tava no livro, né? Não, é que o tempo passou muito rápido. Cês não vão me dar uma chance, não, de ficar aqui no mundo? Não, já corta aqui e você tinha 24 horas ou vai ser expulso da série. É, Crazy era até o final, entendeu? Então, eu acho que é barra ban, né, galera? Pois é, Crazy. Infelizmente, vai ficar banido aí da série, cara. Eu vou ser banido, cara? Ué, cê não seguiu as ergas do livro. Ah, mano, é sério? Cês não são meus amigos mesmo, então. É, pode fazer aí, galera. Dá o comando de banheira aí. Ué, barra ban, YT, Crazy 1007. Adeus, Crazy. É, já era, Crazy. Falou pra você. Adeus, Crazy, tchau. Nossa, cara, cês vão ver. Mais uma coisa que ninguém sabe é que eu não fui banido, porque eu concluí o objetivo. Eu apenas menti. Tanto que eu consigo entrar no servidor de Dragon Cube. Olha aí, ó. Tô simplesmente entrando, localizando o servidor e eu entrei, cara. Eu simplesmente só entrei. Eu não posso ficar com esse modo aqui, não, galera. O modo que eu vou estar usando é esse daqui. Porém, galera, eu tenho que ficar um pouco sumido. O porquê eu tenho que ficar um pouco sumido? Eu não sei se vocês sabem disso, mas amanhã é o dia final. O último evento. E sabe o que isso daí quer dizer, galera? Que no último evento eu tenho que derrotar o Bruninho quando ele estiver no auge do poder. E uma coisa que eu ainda não sei é quem tem que me derrotar quando eu chegar no meu auge. Eu preciso descobrir isso. O Bruninho comentou que quem tem que me derrotar é o Hig, o Higops. Mas eu acho que é mentira, porque o Hig falou que não tá atrás de mim. Só que agora, galera, eu vou colocar essa história a limpo, mano. Eu vou colocar totalmente a limpo. Porque se eu descobrir de quem o Higops tá atrás, eu automaticamente consigo saber quem tá atrás de mim. Beleza, então aqui na casa do Hig, eu já consigo enxergar ele. Mano, eu só vou me transformar na frente dele. Toma. Será que ele se assusta? Visível aqui? Quem seria? Invisível não, mano. Tô à mostra. E aí, Crazy, beleza? Mano, mais ou menos beleza. Eu quero falar umas coisas com você, meu parceiro. Pera, calma aí, calma aí. Agora que eu tô raciocinando aqui, Crazy? Pera, mano. O que mais seria? Como assim? Cara, isso não vem ao caso. Outra coisa vem ao caso. Tá, eu achei que você tinha sido banida. É um fantasma. Não, não, não é um fantasma, cara. Calma aí, você não tem nenhum balde de leite aqui, não, velho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tá abrindo meu baú assim? O que é isso aí, velho? Eu queria só... Não, não, tá. Não vem ao caso, o Hig. O quê? Você tá atrás de mim, no final? Olha, cara, não. Não tô atrás de você. Eu já revelei que eu tô atrás e, de fato, não é você. Então temos um traidor entre nós, cara. Exato. Tavam comentando isso comigo agora há pouco, viu? Quem você acha que é? Tem duas pessoas. Cara, eu sei quem é, mano, a Favada Real. Então já era, já consegui desvendar tudo. Você conseguiu desvendar? Quem seria? Não, ó, ó, porque vendo do meu lado da história. O Bruninho falou que você tava atrás de mim. E o Alexei falou pro Bruninho que você tava atrás de mim também, entendeu? Então, eu não sei qual dos dois é o verdadeiro traidor. E eu tô um pouco em dúvida com isso, porque eu fiz parceria com o Bruninho. Cara, de quem você vai atrás do final? Pode revelar pra mim, por favor, que eu te revelo quem é o traidor. Então, o meu inimigo na final é o Alexei. É o Alexei? Nossa, cara, tá. Exatamente. O meu inimigo no final, vou até te falar, é o Bruno. Opa, agora a gente se complica um pouco, viu? Porque eu fiz parceria com o Bruninho. Só que aí tá o problema, meu menino Hig. Do quê? Você tá sendo enganado pelo Bruno. Enganado? É, o Bruno é o traidor. Rapaz, agora você me desnortiu aqui, viu? Sabe por que eu tô falando isso? Por quê? Porque o Alexei veio falar comigo, falando que eu tava atrás dele, porque o Bruninho falou isso, certo? Mano, então eu acabei de dar 5 esferas do dragão pro meu inimigo. Você deu 5 esferas do dragão pro Bruno? Aham. Nossa, então, e ele chegou em mim falando que você tá atrás de mim. Então se ele falou pro Alexei que eu tô atrás dele e você tá atrás de mim, é porque ele tá tirando dele da reta ou eu tô doido? Nossa, é, ele tirou dele total da reta. Acabei de ver, porque não faz sentido eu tá atrás de você, você tá atrás de mim e o Alexei tá atrás de quem? E o Alexei, no caso, então eu estaria atrás dele. Então ele tirou dele da reta o tempo todo. Ele tirou dele da reta, só que assim, temos um mini problema, né? Eu tô atrás do Bruno, você tá atrás do Alexei. Quem vai me caçar e quem vai te caçar? Essa é a dúvida. Pensa a questão, viu? Cara, o Alexei, até agora ele não demonstrou sinais de quem ele vai atrás. É verdade. Eu acho que eu consigo tirar essa informação, mano, pode deixar. Até porque eu voltei aqui do nada, ninguém vai entender nada, então eu acho que eu consigo. Eu acho que você é invisível, porque o pessoal vai tomar o susto, viu? Eu achei que você tinha sido banido. Cara, é que... Eu queria muito saber essa história, mas acho que é bem longa, viu? Como é que você conseguiu voltar? É que na real eu tinha concluído o objetivo, mano. Então, tipo, eu não fui banido. Eu só fui quicado do servidor. Eu posso voltar a hora que eu quiser. Nossa, tem como você usar muito isso a favor, viu? Eu vou tentar usar isso a favor pra tirar a informação de quem tá atrás de você e atrás de mim. Por favor, a hora que você descobri, me fala. Porque agora eu tô realmente confuso nessa história. E o Bruno já conseguiu chamar o Sheenlog. Bom, então eu acho que eu tenho que correr. É, agora é a sua hora, cara. Valeu, Rigg. Tamo junto. Já vou tirar meu modo, como o Rigg falou, e descobrimos uma coisa. O Rigg realmente não tá atrás de mim. Esse bicho não pode saber agora que eu tô por aqui. E eu acho que tá bom. Ele é o Alexei. A primeira pessoa que eu tenho que falar é o Bruninho. Então agora restou duas coisas. Ou o Bruninho vai atrás de mim, ou o Alexei. Mas algum dos dois vai me caçar no final. E o que me resta é descobrir quem é essa pessoa. Agora, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar a informação. E eu posso tirar proveito, porque todo mundo acha que eu tô banido. E o meu modo pode ficar invisível. Então eu posso simplesmente vir aqui e ouvir conversa. E no caso, uma conversa que já acabou. Então eu já vou chegar aqui no Bruno. Ai, Bruno. O modo dele é muito rápido, cara. Eu vou tentar chegar, vou tentar chegar. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Tô acontecendo. Alcancei. Tapinha, tapinha, tapinha. Ele vai parar, ele vai parar, ele vai parar, ele vai parar. Quem tá invisível aí? Parado, meu guerreiro. Quem tá invisível? E aí, sentiu a falta? Você não foi banido, Crazy? Cara, não. Entre em tese não, tá ligado? Como assim? Então eu não tinha conseguido as esferas do dragão e foi banido. Cara, é que tipo assim, eu enganei todo mundo pra tirar informação. Eu tinha conseguido as esferas. Então eu posso retornar ao servidor quando eu quiser. Tá, então você conseguiu as sete esferas, é isso? Eu consegui as sete esferas e consegui a informação, Bruninho, que você é o traidor entre nós. Eu sou traidor entre vocês? O que você tá falando, cara? Você falou pra mim que o Rigg estava atrás de mim no final, certo? Ah. E o Alexei falou que você falou pra ele que eu ia caçar o Alexei. Que você ia caçar o Alexei? É, ele falou que você contou isso. Mas o Alexei sabe quem tá atrás dele, ué? Então, agora sim. Bem graças. Eu sei que você tá atrás de mim, cara. Tudo se encaixou pra você ter passado a informação errada pra tirar o seu da reta. Você enganou o Rigg, eu tô errado? Não, o Rigg você não tá errado não, cara. Então, Bruninho, eu quero te fazer uma pergunta, mano. Eu voltei aqui pro mundo e a única coisa que eu preciso saber é de quem você tá atrás, cara. Tipo, não quer deixar um segredinho nosso, não? Ué, tô bem de boa. Mano, eu te pago alguma coisa. Tô bem de boa, Chris. Eu não quero contato nenhum com você não, cara. Por quê, cara? Você tá sendo sujo, você não vai falar. Ué, você fala que você fingiu ser banido do servidor pra te dar a informação de que eu sou traidor e agora você vai me perguntar quem que eu tô atrás? É lógico, porque eu não faria isso. Pode ter cara de rotário pra te falar que eu tô atrás? Você tem razão. Você tem razão. Mas eu vou conseguir, eu vou conseguir essa informação. Ué, tem de conseguir, então. Eu sei que você tá atrás de mim e isso que me importa, entendeu, baratinha, que não parece mais uma barata. É, agora... É, eu continuo sendo uma barata... Não, eu não sou barata! Eu vou embora, Bruno. Eu vou embora. Meu, que cara folgado, mas assim... Ele sabe que eu tô atrás dele, mas em nenhum momento ele deixou algo parecido que ele tá atrás de mim de volta. Ou seja, quer dizer que restou uma pessoa. O Bruno não tá atrás de mim. Quem restou? Você já sabe quem é, né? Eu preciso encontrar com essa pessoa agora. E eu já até sei uma forma de encontrar com essa pessoa. Basta eu ficar aqui na frente da casa dela. Ela sempre aparece quando tem alguém na frente da casa dela. Tem muita gente se reunindo aqui, cara. Eu acho que eu vou tentar ouvir a conversa. Tem muita gente mesmo aqui. Você está invadindo minha base? Beleza, o Bruninho criou o modo Sayajin daquele cabelo que penetrava. Isso! Não, esse aqui é o Rosé misturado com lendário. Mas hoje, eu falo um negócio pra vocês. O quê? Eu só tô ouvindo... Ele tá funcionando aqui, tá? Porque eu tava vindo aqui, tinha um carinha invisível só com isso aqui. Peraí, mas eu ia acabar de falar pra ele... Quem tá faltando? Quem tá faltando? Preze, para de ficar invisível! Aparece. É isso que eu ia falar pra vocês. Esse piloto tinha sido do Borino pra eu completar o desafio? Ele aqui, ó. Ele tá aqui, acabei de ver. Ah, calma aí, calma aí. Apareci. Aparece aí, anão. Ô, o anão falando de mim, eu sou maior que você ainda. Ai, pior que ele é mesmo. Ih, não é mais. Ih, não é mais. Continua não sendo, continua não sendo. Agora é. Perdeu a briga de tamanho, perdeu. E aí, galera, vocês estão do lado desse cara aí, mano? Peraí, explica aí. Mas vocês não estão assustados, não, que o Chris tá de volta? Eu tô, mas... Já vai explicando, já vai, já vai explicando. Ah, tá. Vou explicar mais uma vez, cara. É, esse cara aí já me explicou. Bom, eu vou indo embora, gente. É, vai, 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 vai. Eu já sei. Eu já sei, ele já me falou, já. Olha ele. Esse cara é traidor, tá? Cuidado com ele. E eu já explico o porquê. Se resolva aí, se diz que se resolva aí. Não, não, não. Mas explica aí, eu quero, eu tô bem curioso pra saber. Tá, é que tipo assim, eu consegui invocar o Shenlong, só que tipo assim, eu descobri que tinha um traidor entre nós. Então eu só fingi que não tinha conseguido invocar o Shenlong pra, entre aspas, ser banido. Mas a nenhum momento eu fui banido. Eu posso entrar no servidor quando eu quiser. Como assim, traidor numa série que todo mundo tá contra todo mundo? É que tipo assim, mano. Bom, o Bruninho chegou em mim falando que o Higgy queria me derrotar. Só que o Higgy não quer me derrotar, porque ele mesmo falou. Sim. E o Bruninho falou pra você, e até então foi o que eu fiquei sabendo, que eu queria derrotar você, algo assim, certo? Sim. Então o que o Bruninho fez? Fez todo mundo ficar um contra o outro e tirou o dele da reta no final. Ah, tá, entendi, entendi. E o que aconteceu, Alexei? Se o Bruno... Aí você quis pegar ele. Não, o Bruno só revelou que ele não tá atrás de mim. O Higgy também não. Então sobrou você, meu parceiro. Ah, sei descobrir isso uma hora ou outra, Crazy. É sério, é você que tá atrás de mim, mano? Sei descobrir isso uma hora ou outra. Mano, mas e o Bruninho? Você vai deixar de sair, tipo, ileso depois dessa? Então, cara, era um plano meu e dele. Não era só dele. Nossa, então era do... Não, o Higgy é muito sujo, mano. O Higgy é muito sujo. Eu vou embora, mano. Não tem como. Mano, os caras são sujos, galera. Eles estavam a um passo acima de mim, mano. Porque isso daí foi tudo plano do Alexei e do Bruninho. Ou seja... Nossa, eles tentaram deixar um contra o outro, juntar a força. Provavelmente eu tenho 3v1 contra mim na final, cara. Então eu vou ter que ficar forte mais rápido pra chegar no auge da minha força. Primeiro, ir montar uma estratégia pra ganhar dos 3. Porque agora eu vou ter que ter força pra lutar contra o Bruninho e contra o Alexei. Não vai ser contra uma pessoa. Eu vou ter que ter força pra lutar contra os dois. E é bom o Higgy ficar sabendo disso, cara. Mano, eu só vou esperar o Alexei sair de lá. E agora o que eu vou fazer, galera? Temos um novo objetivo. Que no caso é evoluir o meu modo pra ficar ainda mais forte. E o segundo deles é passar pro Higgy sobre os dois traidores. E como eu não tenho tempo pra perder, né? Não sou bobo nem nada. Já vou ficar invisível. Espero que ninguém esteja aqui perto de mim. Só pra conferir, ó. Dá uns tapos aqui, ó. E beleza, galera. Ninguém tá atrás de mim. Espero que ninguém veja isso. Droga. Fica a ver o bloco errado. Ok, aqui. Vamos pra minha base secreta. E vamos ver a evolução do meu modo. A evolução do meu modo é essa daqui. Arcoziano e Amadim 2. Porém, o meu modo final é esse. E se eu fazer esse modo aqui, eu já vou ter duas peças prontas pro meu modo final. Vai faltar só a Stink Superior, o Gold Nano. Vai ser muito fácil, galera. Eu não consegui isso, cara. Eu vou até guardar isso daqui comigo. E se eu tiver mais Essência de Arcoziano, que eu acho que é difícil eu ter. É, eu realmente não tenho mais Essência de Arcoziano. Mas não tem problema não, galera. Porque eu vou montar uma estratégia pra ganhar isso daqui, mano. Que no caso vai ser pegar todo esse meu TP. Que eu tenho muitos TP nisso daqui. Agora tem que sair da minha base sem ninguém me ver. Pronto, ninguém viu. Beleza, reequipa meu modo. Agora eu tenho que encontrar um certo alguém. Nossa, força 22 e olha esse modo. Só pra falar que esse daqui nem é meu auge ainda, hein. Mas agora eu preciso encontrar um certo alguém, galera. E esse certo alguém vai trazer a minha vitória, mano. Pois eu tenho certeza que ninguém sabe disso. Mas o Mestre Kami troca sem zubi. Sim, o meu objetivo vai ser ter muitas sem zubis pro PVP final, cara. Eu acho que ninguém vai ter essa estratégia, mano. Eita, consegui pegar só uma sem zubi, galera. Mas isso daqui vai fazer toda a diferença. Bom, eu já consegui o meu primeiro objetivo de evoluir o meu modo. Já peguei aqui uma sem zubi, que é melhor do que maçã dourada nessa addon. E agora eu só preciso ir na casa do meu parceiro Rigopes. Porque eu tenho que falar do plano deles. O plano deles é um plano sujo. E eles não vão ganhar com esse objetivo. Não vão ganhar sendo sujo. Porque de sujo já basta eu. Mas beleza, vamos lá. Eu descobri tudo, Rig. Descobriu? Quem que tá atrás de quem? Aham. Cara, conta agora. Ô, você viu o meu modo? Uh, ele é lindão, né? O Karoli? É, o Karoli Black. Tá, mano, assim, eu te ajudo. Mas você tem que me ajudar também, cara. Tá, eu não sei no que eu poderia te ajudar. Mas pode falar. Ah, é só você me dar os training points. Você deve ter training points. Ah, training points eu tenho bastante aqui, ó. Eu tenho ultra training points. Não, esse aqui é o super. Cadê? Eu tenho ultra. Eu queria o ultra, mano. Você tem quantos? E tem o superior também. Ah, perfeito, perfeito. Nossa, tá mais do que perfeito. Aham. Já vou revelar tudo, cara. Pode falar. Tudo isso que aconteceu não passou num plano do Bruninho e do Alexei. Os dois planejaram? Tudo isso que aconteceu até agora. Eles estavam passando a nossa frente, cara. Tá, calma. Então, isso quer dizer que o Bruninho e o Alexei não estão atrás deles. Porque não tem como eles planejar... Entendi. Sabe quem tá atrás de você? Pode falar. É simplesmente o Bruninho. Eu não acredito. Ah, não. Nossa, agora faz tudo sentido, velho. Por isso que ele veio fazer parceria comigo. Você entendeu. Então, só uma coisa, Higgy. Se prepara, porque amanhã é o último dia, mano. Nossa, ele vai vir atrás de mim, mano. Não vamos deixar os caras ganhar com essa sujeira, velho. Não vamos. A gente tem... Bom, é que pelo menos eu sei que eu tô mais forte que ele com esse modo. Agora o problema é o que ele tá planejando, né? Sim, cara. É. Mas bom, Higgy. Tome cuidado que você viu quem são os verdadeiros traidores. Desde o começo não era eu, né? Nossa, valeu, Crazy. Muito obrigado, velho, pela informação. É nóis. Tamo junto, meu mano. Tamo junto. Coloquei fogo no parquinho. E agora eu vou farmar. Terminar esse modo história aqui. Porque eu tenho que... Nossa, galera. Já... Nossa. Nossa, olha aí. Nossa. Ah, galera. Eu vou ficar absurdo, mano. Eu vou ficar um absurdo. Porque eu vou pegar agora outro negócio de fusão. Ih. Calma aí que eu quero pegar outro negócio de fusão. E eu quero pegar com pilhagem, mano. Eu... Óbvio que eu ia pegar com pilhagem. Ai, 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 ai. Galera, teremos uma final digna. Eu...